E aí, abençoado canal Tô No Sítio, meu nome é André, prazer em ter vocês aqui conosco. Hoje estou aqui dando uma olhada aqui na mata, né, a mata daqui do sítio é enorme e achei aqui a nossa famosa maçaranduba, né, não sei se vocês conhecem, mas a maçaranduba é muito conhecida aí pelas suas madeiras, né, são as madeiras muito fortes, resistentes, duras, mas também pelas suas frutas, ó, vai ter umas frutinhas vindo mais pra pertinho. Se você está andando em uma mata e encontrar uma árvore dessa aqui chamada maçaranduba, essa aqui é pequena ainda, mas elas crescem muito. E ela tiver essa frutinha aqui, ó, essa é a frutinha dela. Está bem madurinha já, já está até algumas passando do ponto, ó. Deixa eu mostrar uma aqui como ela é dentro, ó. Ela tem duas sementezinhas, ó, algumas, né. Ó, essa aqui, uma sementezinha só. As outras estão bem ovinhas. A sementezinha dela. Ela é extremamente doce, bem docinha mesmo. Ah, vai comer não? Vou sim, aqui. Ó. Muito docinha. Muito bom. Então, se você achar uma bichinha dessa aqui, na mata, você já não, não morre de fome, né. Pode comer sem medo. Carocinho você joga fora, né. Às vezes eu como carocinho com tudo. Lá em cima, vai ter caroção, olha que caroção, olha. A sementezinha dela. Eu acho que tem um caroção. Essas mesas vermelhinhas, geralmente vai ter um caroço maior. A cada mais madura, ó. Vem lá. É aqui. Docíssima, docíssima, docíssima. Quer não, você, né. Ó, caroço. É outro ali, ó. Deixa eu ver se é outro ali, outro pezinho. Ai, não parece outro, né. Outro pezinho. Essa aqui tá novinha. Não tô vendo o fruto dela mesmo. Tá bem novinha. Essa aqui cresce, que só é beleza. Mas tem uma lá em cima. Vamos tentar chegar nela. Vamos tentar chegar naquela lá de cima. Vamos por aqui. Tá chegando. Vamos ver aqui que tá saco. Ó. Vou cair. Vou cair. Eita, roubando-me essa coisinha aí, né. Tem muita, tem pouca. Já passou até o tempo dela de colher. Bora lá. Vamos ver se lá em cima tem uma. Tá melhor dentro de achar. Essa é a maçalanduba. Com uma bicha dessa daí, você não morre de fome, né. Certo que tem várias outras frutinhas. Ué. Que fruta é essa aqui? Certo que você não pode sair comendo tudo na mata, né. A gente não conhece todo tipo de fruta. Tem muitas frutinhas que a gente gostaria de... Saber se é comestível ou não. A gente não sabe. Mas as que a gente conhece, a gente come, né. Tem umas ali, amarelinhas, umas vermelhinhas. Que a gente pesquisa, mas nunca dá uma... Nunca dá um dado certo se é realmente, se é comestível ou não. Como já a gente fala que faz licor, faz geleia, mas... A gente não conhece bem, né. Se alguém souber aí, essas podem mostrar agora aqui a vocês. Vocês dizem aí, a gente. Podem comer ou não? Esse pezinho é um dela, né. Aqui a gente tem dessa vermelha. Aqui tem a vermelha. Tem desse pezinho aqui, a vermelha e tem... Ó, deixa eu esmagalhar ela aqui. Não bota na boca porque eu não sei se pode comer. Porque dizem que tem uma dessas aqui venenosa, né. Aí eu não sei. Tem dessa vermelha e tem da laranja também. Tipo laranja aqui. Aqui não tá tão laranjinha, mas... Vou separar aqui pra ficar melhor. Vamos mais pra frente. E aí, vamos lá. uma fechão grande isso aqui é fofinho quem não sabe se dessas podem comer até se ver mas um diz que sim, outro diz que não não tenho certeza, se tiver alguém que realmente conhece dessa frutinha fala aí pra gente se realmente pode comer ou não já está mas não tem mas aqui é outro mas sarandilha não estou vendo frutinha não mas aqui é outro mas sarandilha Eu vou mostrar o que tem lá em cima, tem mais frutinhas. Vai andar um mucado agora, quando tiver mais próximo, começa a filmar de novo, porque a gente vai subir uma ladeirona agora, vai andar um mucado, quando tiver mais próximo a gente continua. Essa outra aqui, a lasanha não toma madura, essa frutinha também eu não sei se é comestível. A nossa lua está aqui, outro pezinho, mas essa já tem mais, está mais carregadinha, a gente consegue entrar aqui nela, está bem fechadinha. Essa daqui, fechadinha né, está aqui, vou dar uma limpadinha aqui, olha assim tem abelha de abelha, de abelha. E aí, calameu. Só que já é dela. A perilita tem com forro. Vou dar uma subida aqui Ver se eu consigo subir Tá o facão Aqui com câmera Minha câmera Será que a gente tem forma? Vamos ver Paguei os pitinhos Aqui Aqui pega uma sacola Só toca nela Elas já vão caindo Vou botando aqui no bolso Que chegar Aí embaixo Conseguindo me ver câmera? Vou partar um pouco Então os braços curtos Pra chegar longe Vou partir mais pra cima Vou descer Que meu pé tá doendo aqui É melhor se eu peço descalço Vou descer Vou descer Pra flagrar Flagrar O flagrar O flagrar Eu caí demais Eu caí Eu caí a fag Filme deu Bom pessoal Peguei alguns Tiradinho agora Isso é maçaranduba É pessoal Tem um pequeno corte Porque A capacidade Do celular Da memória Acabou Mas eu trouxe aqui pra cima Já tô aqui em casa Isso é maçaranduba E É isso aí pessoal Maravilhosa A sementezinha de novo Docinha Então Se você conhece Essa frutinha aqui Digita eu aí Comenta aí O que você faz O que você pode fazer dela Se faz Bolos Tortas Suco mesmo Suco a gente já sabe Que faz Tem gente que faz licor Várias outras coisas Para até se Tentar fazer um vinho Mais pra frente Eu posso até tentar fazer Se pegar uma safra grande E tentar fazer um vinho dele Então o vídeo é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe o like Dá aqui o instagramzinho Da gente aqui Segue a gente lá Dá aquela força lá pra gente A gente tem poucos seguidores Lá no instagram Segue a gente lá Então é isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Muito obrigado por tudo E até a próxima Fui